Isso, a gente não pode sair para a rua de jeito nenhum, as nossas empresas estão todas fechadas, a cidade entrou em lockdown e, portanto, temos que ficar em casa para proteger a nossa família, né? Então, eu resolvi pedir uma pizza mesmo aqui no conforto do meu lar, porque a gente não pode sair para fora. Aí eu vou pedir uma pizza aqui e aguardar para comer aqui nesse conforto da minha casa. Aí eu só estou aguardando o entregador trazer a pizza aqui para mim. Opa! Olá, beleza, meu? E aí, tio, foi nesse endereço aqui que pediu uma pizza aí? Isso, é aqui mesmo. Isso, esse endereço é aqui mesmo. Obrigado, viu? Só que eu vou correr lá, tio. Pera aí, pera aí. Deixa eu perguntar aqui, você não tem medo de ficar aí fora, não? Lockdown, tudo fechado, você não tem medo de pegar esse vírus, não? Passar para a sua família? Fica em casa, moço. Vou explicar um esquema, tio. Para nós que é pobre, não existe lockdown, não, tio. Se eu ficar lá em casa sem trabalhar, o governo não vai pôr a comida lá em casa, não, tio. Eu vou ficar sem comer. Aí eu tenho que me arriscar aqui para trazer o comer para você, trazer o comer para quem tem condição de ficar em casa, não fica em casa, tio. Eu não tenho condição de ficar sem trabalhar, não. Se eu ficar, eu morro de fome, a minha família morre de fome, tio. Vem em casa todo dia, o relógio bate meio-dia, tio. As crianças choram, o estômago roia. As crianças querem comer, tio. Tio, hoje a gente comeu só arroz com feijão, tio. Nenhuma mistura não tinha. Graças a Deus que ainda tem arroz, tio. Agora vai explicar para eles lockdown, tio. Se eu não levar nem esse arroz para dentro de casa, tio. Se eu não levar comida para dentro de casa. Eu te entendo, meu filho. Eu te entendo. Não é muito, não é muito. Vai dar uma, Tio. Você viu? Opa, tio. O que é isso, tio? Gratidão, tio. Gratidão. Agora eu preciso correr lá, viu? Gratidão. Tudo de bom. Obrigadão. O que é isso, meu amigo? Eu venho a falar com você de novo. Porque uma visão que está lentamente criando deixou as seeds enquanto eu estava dormindo. E a visão que foi plantada no meu cérebro... Aqui que pediu a pizza, né? É, aqui sim. Esse endereço mesmo. Eu sou entregador lá da pizzaria lá. Eu vim avisar que não vai dar para trazer não. Porque eu fui saltado na esquina ali, ó. O cara roubou minha moto, roubou a pizza. Foi embora com tudo. Desculpa aí, viu? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.